Olá Brasil, eu sou M. Filhos Saraiva e hoje eu vou mostrar para vocês o movimento de embrejo do cruz de um dia de feira aqui no Sertão da Paraíba. Roda a vinheta! M. Filhos Saraiva M. Filhos Saraiva M. Filhos Saraiva Olha, comercial Saraiva, viu? Daqui é da minha família. Daqui é da minha família, do meu primo, no centro de brejo cruz. M. Filhos Saraiva M. Filhos Saraiva M. Filhos Sertão Se inscreva no canal. 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 E...